Irmão dedê, bota pra fuder, hoje eu quero ver a grana chover Fazer esse mal nem se me preocupar, dinheiro na conta pra gente gastar Vai, meu Deus, que pit insano, casou com a vibe, bem, desculpando Teto e dodgy, nunca passo pano, quer cola agora porque tô ganhando JBL na passa pra ver se a galera curte no meu som Eu tô bolado no embaça porque o meu dripper da roça é meu irmão Eu pego esse mic, eu faço tremer Tanto bota pra fuder